Eu pensei em lhe entregar Mais dez minutinhos e voltei um pouco atrás Recordei que no passado você estendeu ao meu lado E roubou com a minha paz Hoje me servir de exemplo Vou fugir enquanto é tempo Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais E agora para cantar com a gente O autor desta linda canção Ronaldo Adriano É com você meu irmãozinho Deixa comigo trio parada dura Eu não quero e nem preciso De amor doido sem juízo Para comigo viver Pois eu sou aquele homem Que pensou lhe dar o nome E você nem quis saber Todo dia me enganava Sempre você me trocava Pelo amor de outro rapaz Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais 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 Você é doida demais